É uma luz no fim do túnel, mas também uma quantidade pequena de vacinas, diante do número de profissionais da saúde. Só em Marília são 10 mil que aguardam ansiosamente a imunização contra a Covid-19. Claudineia é enfermeira, atua dentro de hospitais acompanhando mulheres em trabalho de parto, se expõe diariamente ao risco de contrair a doença. Já tive contato com pacientes que já tiveram a Covid, e a gente está aqui na luta, está trabalhando, eu não trabalho em UTI, em pronto-socorro, mas eu trabalho com pacientes que desejam parte normal. Então eu também visito o hospital, também trabalho no hospital, e nós estamos sujeitos. Desde a chegada das primeiras doses, o telefone do secretário municipal da saúde de Marília não para de tocar. Todo mundo querendo saber quando será a vez de tomar a vacina. O governo mandou este quantitativo para onde ele mantém hospitais e escola sob a sua gestão. Então é um ato apenas que marca o início da logística e da distribuição da vacina a todos os profissionais da saúde que está programado para iniciar no dia 25 de janeiro. Nas três unidades do complexo Famema, são 3.500 funcionários. No HBU, hospital universitário, 900. A Santa Casa tem 1.200 funcionários. Ainda há consultórios dentários, consultórios médicos, unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde, farmácias. No total, 10 mil pessoas aptas a receber duas doses do imunizante, totalizando a necessidade de 20 mil vacinas. A questão que não está clara é de onde virão as doses, do governo federal ou do estadual. Um impasse que ainda não foi solucionado. Acredito que o governo está se preparando para enviar o quantitativo necessário para o atendimento de acordo com as datas já divulgadas no plano estadual. O plano municipal, ele prevê o mesmo calendário, com algumas diferenças. Por exemplo, a imunização de doses, que nós prevemos começar não no dia 8, como Estado, mas no dia 6, no sábado, lá no ginásio Neuza Galetti. Assim, desde que tenhamos toda a questão de insumos e também de vacinas. O que eu acredito deve ocorrer ainda ao longo dessa semana, a certeza não só do quantitativo, mas da data de entrega, horário de entrega, enfim, com todas as informações que o município precisa para, então, ter todo o seu planejamento acertado. O Conselho Estadual de Enfermagem cobra a vacinação para todos os profissionais e não pequenos grupos. Desde o início da pandemia, 500 enfermeiros morreram vítimas da Covid-19 no Brasil. Hoje nós não temos um contingente de doses suficiente para todos esses profissionais. E foram escolhidos justamente os profissionais que estão em uma linha de frente, beira-leito dos pacientes Covid. Então, a enfermagem, a equipe médica, certamente serão os primeiros a serem vacinados. Isso é uma preocupação do Conselho Regional de Enfermagem. Na última sexta-feira, nós protocolamos um ofício junto à Secretaria para que nos fosse dado um cronograma de distribuição desse número de vacinados. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos mais de 530 mil profissionais inscritos no Conselho, mas esse número pode ser muito maior do número de profissionais de enfermagem. Contudo, além desses 530 mil, nós não temos um número preciso por eles não poderem exercer a profissão legalmente por não estarem inscritos no Conselho. Então, nós acreditamos que seja um número bem maior do que esse. Esperamos que isso aconteça da forma mais rápida possível, que os outros próximos lotes de vacina sejam liberados, para que todos os profissionais, não só de enfermagem, mas todos os profissionais da área da saúde, como você colocou, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, que estão também atuando junto aos pacientes Covid, possam ser imunizados. Gente como a Claudineia tem pressa. A gente enxerga como uma grande saída para nós, profissionais da saúde, que estamos direto com o pessoal, direto com o público, e que não dá para saber quem está ou quem não está transmitindo, quem está doente, quem está sintomático, por exemplo. Estamos a foito.